Os direitos humanos são direitos e liberdades básicos. Os direitos humanos são direitos e liberdades de todos os seres humanos, sem distinção de nacionalidade, lugar de residência, sexo, etnia, cor, religião, língua ou qualquer outra condição. Com o objetivo de que todos os indivíduos e órgãos da sociedade, de todos os povos e todas as nações conheçam e façam respeitar os direitos e liberdades de cada um, a Assembleia Geral de Organização das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 10 de dezembro de 1948. Afirmando que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. A referida Declaração salienta como principais artigos os seguintes. Todos têm o direito de usar os direitos e as liberdades estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou de outra natureza. Todos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Direito ao asilo em outros países. Ninguém pode ser submetido a tortura ou a castigos cruéis. Todos têm o direito à sua privacidade. Todos têm a faculdade de adquirir direitos e contrair obrigações perante a lei. Direito ao liberdade de pensamento, consciência e religião. Ninguém pode ser preso sem motivo válido. Toda pessoa é inocente enquanto o tribunal não provar o contrário. Todos têm o direito a circular sem limites dentro do seu país e escolher a sua residência. Direito à saúde e bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e aos serviços sociais. Todos podem recorrer aos tribunais contra ações que violam os seus direitos fundamentais. Direito à participação na vida cultural da comunidade. Direito a casar e constituir família. Direito à propriedade. Direito ao termo nacionalidade. Direito à participação na vida política e direito ao voto. Direito a voto. Direito à vida, à liberdade e à segurança social Direito ao trabalho e a um salário Direito ao povo e ao lazer A escravatura é proibida Direito à liberdade de opinião e de expressão Direito à educação Direito à liberdade de opinião e de associação passiva Todos são obrigados a respeitar os direitos humanos presentes nesta Declaração Universal dos Direitos Humanos Direito à liberdade de opinião e de expressão Obrigado.